Olá a todos pessoal e bem-vindos a mais um vídeo da Ultimate Custom Night, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui a Ultimate Custom Night em formato D&D, mais um desafio que foi pedido por um inscrito, o comentário dele como já é de costume faz tempo vai estar aparecendo aqui no vídeo ele vem há dias e dias pedindo esse desafio para mim aí ele veio lembrar eu que ele tinha pedido esse desafio e falei para ele eu vou trazer para você na sexta-feira que nos outro dia já está programado já alguns vídeos aí é esse desafio que eu não diria que ele não é muito fácil nem muito difícil ele é médio diria porque o único animatronic difícil assim que tem é o Toy Freddy né o Fox eu já sei lidar mais ou menos assim com ele pelo menos quando o bone está ativado eu já sei lidar mais ou menos assim com ele já o Toy Freddy não o Toy Freddy vai dificultar um pouquinho porque tem a Nightmare Mangle e como não posso deixar na câmera 2 na câmera do Toy Freddy tem que deixar na câmera 2 aí já não posso mais ficar controlando o Toy Freddy quando a Nightmare Mangle aparecer não vou usar nenhum Power Up eu vou tentar passar sem usar a Death Coin beleza eu vou tentar passar sem usar a Death Coin o escritório vai ser o escritório do FNAF 3 e sim bora não saiu ainda está ali ainda o Mr. Huggs está ali ainda nossa quase que eu morri eu acho o Mr. Huggs está ali ainda isso é bom a Nightmare Mangle não apareceu ainda mas o bonequinho aqui mudou aqui não Mr. Huggs aí beleza agora é nóis e assim eu vou indo pessoal quando dá 2 da manhã eu dou outra verificada ali na na câmera 2 olha o easter egg ali vocês viram da Tangle acho que é Tangle o nome apareceu na minha mesinha deixa eu dar uma olhada na câmera 2 não está ali ainda está ali ainda não não apareceu ainda beleza bem tranquilo por enquanto nenhum perigo opa agora mudou opa posso morrer agora não estou indo bem o Nightmare apareceu ali eu acho que era o Nightmare não tenho certeza quem é mas isso não vem ao caso beleza a Nightmare Mangle não apareceu ainda a Nightmare Mangle acho que ela está fazendo hora extra já acho que ela já devia ter aparecido faz tempo fechei a porta certa sem olhar em ai o Foxy está entrando tá eu vou deixar na câmera 2 por enquanto só por enquanto vou deixar só na câmera 2 porque o Foxy começou a entrar quando o Foxy começa a entrar quando o Foxy começa a entrar ai começa a complicar as coisas vamos ver se eu consigo tá começou a entrar a barriga dele ali eu acho que ainda dá eu acho que ainda dá vai dar tempo vai dar tempo eu confio eu confio estou com bastante energia até para as 5 da manhã eu estou com 38% de energia economizei bastante pelo menos na minha opinião eu acho que eu economizei bastante ai será que vai dar acho que não vai dar não hein acho que vou ter que exitar na e torcer para eu não morrer não vai dar vai dar vai dar vai dar vai dar vai dar uuuh deu quase que não dá quase hein passou perto esse mas eu fui bem até o que complicou mesmo foi o balão ali na câmera 2 que eu não sabia se a Nightmare já estava lá ou não o que complicou mesmo foi o balão ali eu até achei meio fácil né para quem achou que estava difícil a noite eu achei até meio fácil passamos de primeira bom pessoal vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado não esqueçam de deixar seu like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos e como sempre até o próximo vídeo tchau tchau